Ok, agora eu vou sentar ali com a Anha, a Anha está ali sentadinha Ela está saboreando a bebida dela, uma bebida gostosa Ela falou que ia me esperar, mas ela não esperou de jeito nenhum Está tomando o que Anha? Muita coisa Coquetel Coquetel, gente É um coquetel especial Coquetel especial, eu estou na minha água Estamos aqui escutando uma música ao vivo Aqui em Salvador Uma beleza que está aqui, uma fresquinha Uma delícia Estamos aqui no centro